A maioria das gestações, como fenômeno natural, ela evolui sem complicações, tanto do ponto de vista da formação do bebê, quanto da saúde da mulher. Mas um contingente bastante significativo de mulheres vai experimentar na gravidez alguma forma de complicação. Essas complicações, elas são, na maioria das vezes, obstétricas. Essas complicações obstétricas são previstas e a maioria dos casos evolui bem quando existe uma vigilância boa num sistema de pré-natal bem feito. Existem situações em que complicações podem ameaçar a saúde da mulher e, eventualmente, colocá-la numa condição de risco elevado, de complicações que a gente chama de complicações graves. Essa possibilidade, ela sempre existiu em todo o processo gestacional, ela sempre existiu. O que a medicina faz, que os serviços de saúde fazem, são tentar reduzir as complicações, reduzir a chance dessas complicações se tornarem mais graves. Então, esse conceito é importante porque, embora a maioria das gestações evolua sem complicações e seja um processo, do ponto de vista orgânico, seguro, a gestação, ela envolve o risco de complicações. Então, o que vem acontecendo nos últimos anos é que vem sendo desenvolvido um sistema de proteção para a mulher que envolve a possibilidade de dar essa assistência o mais rapidamente possível, o mais precocemente possível, num ambiente seguro. Há vários anos, já se instalou dentro da unidade um conceito de que a vigilância da paciente que chega ao hospital, ela deva ser feita por toda a equipe, com toda a estrutura de recursos da perinatal, envolvendo aí as equipes de enfermagem, a equipe de pediatras, a equipe de obstetras da própria perinatal, além do acompanhamento do médico obstetra próprio da paciente. A maioria das complicações que acontecem na gravidez, do ponto de vista materno, elas não são prévias à gravidez. Elas não ocorrem por conta de problemas prévios à gravidez, tipo cardiopatias ou problemas respiratórios na mãe ou próprio diabetes. Essas intercorrências, embora existam, elas são menos frequentes. A maioria das complicações que colocam um risco para a saúde da mulher, elas são decorrentes da gravidez, do próprio processo da gestação. O segredo de ter bons resultados diante dessas complicações, elas não assumirem um potencial maior, é exatamente chegar rapidamente, chegar desde o início das complicações. Isso serve tanto para a paciente que está em casa, fazendo seu pré-natal e que sofre uma intercorrência e que precisa procurar um sistema hospitalar como o da perinatal, quanto para aquela paciente que já está internada para ter o seu bebê, ou que já teve o seu bebê e que desenvolve um evento, uma complicação se iniciando ali e que pode evoluir de uma forma mais grave. Essas complicações que eu citei, que são complicações mais obstétricas e que são... não obstétricas, são complicações que acontecem na gravidez, que são próprias da gravidez, elas... as mais frequentes são a pressão alta, a hipertensão arterial, a hemorragia, a infecção e algumas outras formas de complicação menos frequentes. A hipertensão, ela é a mais frequente de todas. E no Brasil e na América do Sul, a hemorragia, a possibilidade de uma hemorragia na hora do parto e depois do parto, logo imediatamente após o parto, é a causa, vamos dizer assim, é a segunda complicação mais frequente. A terceira complicação é a infecção, que é muito menos frequente. Na perinatal, as taxas de infecção hospitalares são muito baixas e especificamente dentro dessa UTI, a taxa de infecção hospitalar adquirida nessa UTI, ela tende a zero. Porque a ideia é que a paciente tenha acesso a um recurso de vigilância e de tratamento precocemente, antes que essa complicação, ainda em início e não muito grave, se torne mais grave. A perinatal tem há muitos anos uma UTI voltada para gestantes e também para outros pacientes que têm procedimentos que são feitos ginecológicos, por exemplo, ou outros procedimentos que são feitos no ambiente da perinatal, que oferecem segurança para as pacientes e as suas equipes médicas. Mas a ideia da UTI materno-fetal, ela ainda é diferente das UTIs gerais, porque a ideia é que a paciente se sinta segura no ambiente em que você está sendo vigiada, que você está sendo tratada precocemente. O conceito é de que alguma coisa que precisa ser vigiada, que precisa ser cuidada, está acontecendo. E esse é o conceito da UTI, que a paciente se sinta segura de que está indo para um local onde ela está sendo, vamos dizer assim, protegida. Essa é a ideia, a ideia de proteção. Não é que alguma coisa grave esteja acontecendo, mas nós vamos evitar que essa coisa grave aconteça. Uma paciente que entra numa unidade dessas, ela também pode, eventualmente, a família ou a própria paciente questionar o fato de ela estar, vamos dizer assim, isolada da família, dos seus familiares. E, na verdade, a UTI, ela trabalha de uma forma em que os familiares permanecem, um familiar pode permanecer durante quase, mais ou menos, 12 horas ou 14 horas do dia acompanhando a paciente. Durante o período diurno todo, até 9, 10 horas da noite, a paciente pode ficar com o familiares em seu lugar. Nesse conceito de aprimorar sempre, de inovar sempre, a Pernatal, recentemente, inaugurou um conceito de unidade semi-intensiva, de cuidado semi-intensivo, de tratamento obstétrico. Essa unidade, chamada, a gente usa aqui internamente o termo de semi-intensiva, ela, na verdade, são quartos normais com monitores, que acompanham a pressão arterial, a oxenação, a frequência respiratória. Os mesmos monitores que a gente tem dentro da UTI estão nesses quartos, onde a paciente fica com a sua família normal, um quarto normal. Mas, além do seu médico assistente, a paciente também recebe a assistência da equipe de obstetrícia da Pernatal e da equipe de clínica médica, sob a coordenação da equipe da UTI materno-fetal. Então, esse trabalho é um trabalho, na verdade, integrado com o médico assistente, do seu obstetra, com a equipe de obstetrícia da Pernatal, com todos os recursos que a Pernatal tem de vigilância do bebê, e a equipe de clínica médica, além do grupo da nutrição, fisioterapia, etc. Então, essa equipe multidisciplinar, ela estará, está já disponível, né, para assistir pacientes que exigem uma vigilância maior. Ao invés de elas ficarem num quarto normal, né, cada uma num quarto, num local diferente do hospital, elas estão próximas, né, num local onde uma equipe treinada de enfermagem, e que toda essa equipe, né, estará, vamos dizer assim, trabalhando em conjunto, né, para garantir que essa gravidez siga o seu curso com mais segurança. A ideia que a gente queria transmitir é que as mulheres que têm uma gestação totalmente normal, que evolua no seu Pernatal de forma sem nenhuma complicação, é, ela não vai ser vista de maneira diferente daquela que teve algum problema durante a gravidez. A Pernatal, ela está estruturada de tal forma que todas, né, tanto aquela que não teve complicações, que vem com evolução totalmente normal, quanto uma que já teve algum problema e que uma vigilância já foi estabelecida, né, clínica obstétrica já foi estabelecida no seu, na sua, na sua, na sua gravidez, as duas, elas vão receber a mesma forma de atenção, a mesma forma de vigilância durante todo o processo de parto, né, e de pós-parto no ambiente da Pernatal. A Pernatal se preparou para isso, né, tem todo um staff, todo um grupo de profissionais voltados a dar assistência para vigiar, né, esse processo de parto, para que ele seja um processo mais perto, né, do fisiológico, do normal, né, sem danos, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, o que garante, na verdade, o melhor resultado é a vigilância, a vigilância constante, né, e você está preparado para corrigir os problemas que vão acontecendo precocemente. Sejam bem-vindos a Pernatal. Pernatal Pernatal